Portugal começa hoje a voltar à normalidade. A libertação de regras será quase total. Os bares e as texotecas, como vimos, reabrem portas e chegam ao fim as limitações de ocupação nos restaurantes e nas lojas. Os certificados digitais e as máscaras serão exigidos em poucas situações já definidas. O alívio de medidas no combate à Covid-19 ganha, a partir desta sexta-feira, uma nova expressão. A começar, desde logo, com a abertura dos bares e discotecas 18 meses depois. Por outro lado, os restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por grupo, tanto no interior como no exterior. O fim dos limites de ocupação chega também aos casamentos e batizados, espetáculos culturais e desportivos. Da mesma forma, chega ao fim o limite de horários para todos os estabelecimentos comerciais. Os portugueses passam a ter mais liberdade de movimentos, mas isso não implica, em certos casos, a dispensa total de utilização de máscara e a apresentação do certificado digital. Este documento continua a ser necessário para realizar viagens por via aérea ou marítima, em visitas a lares e estabelecimentos de saúde, em grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos, e também no acesso aos bares e discotecas. Pelo contrário, a partir desta sexta-feira, já não precisa do certificado digital para entrar nos restaurantes às sextas-feiras, ao jantar e durante os fins de semana. O alojamento em hotéis e a frequência em ginásios, casinos, termas e spas também dispensa a apresentação do documento. A utilização da máscara já não é obrigatória na rua, ainda assim vai continuar a ser necessária em várias situações, sobretudo sempre que não seja possível respeitar o distanciamento social. A utilização dos transportes públicos, a visita a lares, hospitais, bem como as salas de espetáculos, congressos e centros comerciais, exigem a utilização da máscara. O mesmo deixa de ser aplicado no interior dos estabelecimentos, como restaurantes, bares e discotecas, espaços exteriores das escolas e também nas lojas de comércio local. A partir desta sexta-feira, chega ao fim a recomendação do teletrabalho e limitação à venda e consumo de álcool. Nos locais de trabalho, com mais de 150 funcionários, acaba a obrigação de testagem. Os vacinados há mais de duas semanas, com as duas doses, deixam de cumprir isolamento desde que testem negativo à Covid-19. Já para os não vacinados, o isolamento passa a ser de 10 dias em vez de 14. O país tenta regressar à normalidade com regras mais flexíveis. Ainda assim, o primeiro-ministro António Costa alerta para a necessidade de toda a população continuar a combater e a prevenir a pandemia.